LB12Q, roupas de color, programa jeans, que ele tem mais ou menos a mesma duração do normal e agitação turbo É... tá no nível extra baixo Ligar É... vai no baixo mesmo, ela vai ter que encher Molho mais agitação normal, enxago e duplo Comfort Fiber Protect Comfort Fiber Protect Comfort Fiber Protect Vou separar aqui as roupas rapidão Sai! Ai que ódio Comfort Fiber Protect Já parou pro molho? Os vinhos do avesso Nível médio Também não foi suficiente Vai ter que ser o alto Se eu deixasse no automático, ela já selecionaria de cara Ela sabe Ela sempre dá o nível correto Ó, tem espuma ali brotando no agitador Nível alto É... 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 E... Tá subindo roupa colorida. Tá no programa jeans. Ele tem uma agitação turbo, ele é um programa não tão longo igual o pesado sujo. Deve ser umas três horas, tirar manchas duas horas. O jeans é uma hora e pouquinho, é o mais curto. Ó, já puxou bem os jeans. Faltando sabão. A água não tá lisa, gente, e não tem espuma, então tá faltando sabão. Tem que tá um desses dois. Ou a água tá lisa ou tá com espuma. Filtrando. E vamos lá, mano. Faltando. 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 Fa topando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para o normal para dar uma olhada? Ah, está no nível automático. Vai completar o nível. Vamos lá. Nossa, está puxando legal. E agora? Qual que eu lavo? Acho que eu vou deixar no normal, gente. Vou enxar a água em nível alto. Estou dando conta. 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 Vamos lá. Vamos voltar para o normal, que eu gostei muito, está super eficiente, molho mais agitação normal mesmo, do que o enxágue e bora lá. Vamos lá. Agitação final, etapa agitação. Agitação final, eapa 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 agitação. Vamos lá. Olha que o tenda está um pouco lisa de sabão, por isso que o duplo enxago é essencial. Gente, o amaciante que eu vou usar vai ser o Downy Adorável. Ela vai jogar o amaciante. Ela começou a soltar, então eu vou estar colocando. Ela bate e enche, bate e enche. Ela está fazendo isso um tempo, liberando o amaciante. Então, vamos lá. Vamos olhar o amaciante. Vamos lá. 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 terminou roupas bem lavadinhas limpinhas e cheirosas com lb12q é isso gente esse foi o vídeo até a próxima tchau tchau